O Brasil é o país que mais mata ativistas ambientais do mundo. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Aline Porcina. Aline. Em 10 anos foram assassinados 342 ativistas em solo brasileiro. Isso significa que 20% das mortes do mundo foram aqui. Só em 2021 foram 26 assassinados. E esses dados gerais ainda não contam com os números deste ano, como as mortes de Dom Philips e Bruno Pereira. Esses dados foram divulgados nesta quarta-feira em um relatório da ONG Global Witness e mostram que um terço das mortes são de negros e indígenas e 85% dos casos são na Amazônia. Na maior parte, os conflitos têm como pano de fundo a mineração, usinas hidrelétricas, o agronegócio, grilagem de terra e disputas fundiárias. Entre as mortes citadas no Brasil estão as dos líderes sem terra, Amarildo Rodrigues, Amaral Rodrigues e Kevin de Souza, assassinados em um acampamento em Rondônia em 2021. A gente também lembra das mortes de Dorothy Steng, Chico Mendes e Paulo Guajajara. Esse relatório da Global Witness foi encaminhado pelo jornal O Globo à Secretaria de Comunicação da Presidência da República, mas o Palácio do Planalto não quis se pronunciar sobre os números. Edu.